Programa Amado Batista e Edu Estrada, apresentação Ivan Silva, o comunicador mais apaixonado do Brasil. Apoio, Canindé Distribuidora de Doses, Bebidas e Alimentos, o melhor preço é aqui, WhatsApp 953710063. Programa Amado Batista e Edu Estrada, apresentação Ivan Silva, o comunicador mais apaixonado do Brasil. Apoio, Canindé Distribuidora de Doses, Bebidas e Alimentos, o melhor preço é aqui, WhatsApp 953710063. Programa Amado Batista e Edu Estrada, apresentação Ivan Silva, o comunicador mais apaixonado do Brasil. Apoio, Canindé Distribuidora de Doses, Bebidas e Alimentos, o melhor preço é aqui, WhatsApp 953710063. Programa Amado Batista e Edu Estrada.